MÚSICA 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 Amigos de Pena Santana, da Bahia, do nosso Nordeste, bom dia a todos. MÚSICA 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 Mais do que uma das milhares de obras que o nosso governo está fazendo ou concluindo. Algo realmente que emociona a todos nós. É o sentimento de patriotismo, de brasilidade cada vez aparecendo mais nos quatro cantos do nosso Brasil. O nosso governo está em sintonia com o povo brasileiro. Nós somos contra o aborto, nós somos contra a liberação das drogas, somos contra a ideologia de gênero, somos favoráveis ao armamento do cidadão de bem. Não tem preço, cada vez mais vemos prevalecer as cores verde e amarela em nosso território brasileiro. Obrigado.